É, fui mais um na sua vida É, fui mais um na sua vida Viviane, 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 Viviane E a você não importa que eu estou Não me engane, não me engane Eu te vi, eu te vi, não me engane, não me engane Eu te vi, eu te vi com todas as amigas Tomando abacaxi, suquinho de groselha Sorvete e açaí, perdi o seu contato Mas eu estou aqui Você foi pro caminho a luz Viviane, 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 Viviane Viviane, Viviane, Viviane O inferno ganheu a luz Não me engane, não me engane Eu te vi, eu te vi Não me engane, não me engane Eu te vi, eu te vi Com todas as amigas Tomando abacaxi, suquinho de groselha Sorvete e açaí, perdi o seu contato Mas eu estou aqui Você foi pro caminho a luz Viviane, 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 Viviane Viviane, Viviane, Viviane Viviane, Viviane, Viviane Viviane, Viviane, Viviane O inferno ganheu a luz Não me engane, não me engane Não me engane, não me engane Eu te vi, eu te vi Não me engane, não me engane Eu te vi, eu te vi A vontade me ter em você Só mais uma vez Só mais uma vez Fez, fez Não me engane, não me engane Eu te vi, eu te vi Eu te vi, eu te vi